Eu sou a Mónica Palhares, sou coordenadora de marketing da Angola Web Agency. Em relação à formação, fui muito perfeitosa, tanto a nível do Facebook, principalmente nas redes sociais. Consegui ter uma noção de como é que é feita uma boa página ou uma boa gestão de uma página de Facebook para ganhar notoriedade. E também, ainda agora, a última que nós estamos a ter do Google, também tem sido muito perfeitosa e consegui saber muitas mais coisas que não tinha noção em relação às estatísticas, ao ranking da página. E pode ser que para a próxima estejamos aqui outra vez porque aprendi imenso e quero aprender muito mais.